Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel, eu estou trazendo aqui mais uma prova de pagamento para o canal rapaziada Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal Lembrando aí que o aplicativo galera tem bugs aí, certo? Eu não achei muito legal, mas aí eu recebi e o aplicativo pagou Certo aplicativo é isso aqui ó, Real Gift Money Certo aplicativo aí galera, tem mais de 100 downloads, certo? Um amigo meu recebeu aí, foi um sacrifício para ele receber aí, mas recebeu também E para me receber também galera, foi outro sacrifício, certo? Então ó, toda vez que você abrir vai aparecer para você fazer login com a conta do Google, certo? Vamos esperar carregar aí ó, carregou rapaziada, anotem aqui que não tem nada de opção para você resgatar no Paypal, beleza? Então você clica aqui ó, na primeira opção e coloca seu e-mail, beleza? Assim que você sacar rapaziada, você envia um e-mail para o desenvolvedor falando que quer receber via Paypal, certo? E como é que você vai conseguir os pontos rapaz, você clica aqui em Play Now, certo? E vai respondendo aqui ó, essas questões aqui de matemática, beleza? Então, clico aqui em Play Now galera ó, 42, 44 mais 32 dá 76, beleza? Então é só você ir respondendo aí, beleza? Então como é que você vai ganhar os pontos galera? Você vai ganhar os pontos aqui ó, no final do dia, certo? Você tem que ser o primeiro aqui no ranking, beleza? Para estar ganhando aí 5 dólares no Paypal. Notem aí galera, que não tem muita pessoa aí, não tem vários usuários usando, certo? E o primeiro do ranking aqui ó, não tem nenhum ponto ó, o Sendikumar, sei lá. O primeiro do ranking aqui não tem nenhum ponto, então recomendo tá usar o aplicativo aí, certo? Depois desse vídeo aí vai ter vários usuários e vai ficar mais difícil de você ganhar, beleza? Então ó, o primeiro ganha também galera, ganha dinheiro aí até o terceiro no ranking, beleza? Então ó, vou mostrar aqui para vocês a prova de pagamento que eu recebi aí ó, vou clicar aqui em ver detalhes, certo? Lembrando aí galera, que eu não gostei, não gostei do aplicativo, o aplicativo é cheio de bug, certo? Mas tá pagando, se você quiser usar galera, pode usar, beleza? Então ó, recebi 5 dólares aí, teve a tarifa de 62 centavos e é isso aí rapaziada, aplicativo é indiano, certo? E acabei de receber aí, beleza? Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, link para dois vai estar na descrição. Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima! Obrigado por assistir!